Outra minha vida, ela é minha, ela é minha Todo mundo escute bem, que agora eu vou dizer Eu te amo para sempre e não vou me esquecer Yeah, 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 Splish Splash Te dou meu coração e peço ao Senhor Que te abençoe de cantão Yeah, yeah, Splish Splash Splish Splash Splish Splash Oh, 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 oh Bora lá, bem bonito, criança Splish Splash Splish Splash Fez o beijo que eu dei Pra minha mamãe querida Ela é o amor da minha vida Ela é minha rainha Mamãe, escute bem, que agora eu vou dizer Te amo para sempre e não vou me esquecer Yeah, yeah, Splish Splash Splish Splash Segundo período, parabéns E aí Obrigado.